Os dois tempos verbais mais fáceis do francês. Bienvenue à Un Incroyable Univers avec Elisa. Hoje é dia de pesca e eu, Elisa Tuchon-Fingerman, vou te ensinar os dois tempos verbais mais fáceis do francês. Você sempre acha que o francês é difícil, 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 hoje você vai finalmente aprender dois tempos verbais fastoche. Fastoche, em francês, quer dizer bico, baba, muito fácil. Alors, d'accord, les deux temps verbaux sont le passé récent et le futur prochain, o passado recente e o futuro próximo. O que são esses dois tempos? É quando a gente quer dizer que algo acabou de acontecer ou que algo vai acontecer. E esses dois tempos são bico porque eles são, primeiro, muito parecidos com o português e, segundo, com uma construção muito simples. Então, quando eu quero falar que algo acabou de acontecer, esse é o tempo do passé récent, passado recente. O que eu tenho que fazer, simplesmente, é usar o verbo venir, no presente, conjugado para a pessoa que eu quiser, com o outro verbo, que é o que eu quero dizer, no infinitivo. Vamos ver. Então, temos um detalhe importante. Entre os dois verbos, vai a palavra de. De. Então, é o seguinte. Eu uso je, sujeito, vient, o verbo venir, conjugado no presente, para je, de, pecher. Pecher, que, no caso, é pescar. Je viens de pecher, ou seja, o que você precisa saber para falar qualquer verbo nesse tempo, na verdade, é a conjugação do verbo venir. E aí, por isso, eu vou te ensinar e você vai repetir junto comigo. Então, para você conjugar qualquer verbo no passé récent, é só você conjugar esse verbo, como você acabou de aprender, colocar o de e colocar o verbo que você quer conjugar no infinitivo. Vou dar mais dois exemplos para vocês. Je viens de vos expliquer. Je viens de vos expliquer. Aqui, o vou foi a direção do verbo e por isso ele apareceu antes de expliquer. Vamos a mais um exemplo. Je viens de filmer. Je viens de filmer cette vidéo. Je viens de filmer cette vidéo. E voilà! Agora vamos ao nosso segundo tempo fastoche de francês. O segundo tempo é o futur proche, ou seja, que é exatamente o contrário. A gente viu o passé récent, coisas que acabaram de acontecer, e agora a gente vai ver coisas que vão acontecer no momento seguinte ao que eu estou falando. E aí aqui, eu também uso uma construção muito fácil. Diria até que ela é mais fácil do que o passé récent, que é je vais e um verbo no infinitivo. Aqui não tem de. E aí eu falo, je vais manger. Je vais dormir. Ou seja, que eu preciso aprender a conjugar o verbo aller. Eu conjugo o verbo aller e eu coloco no infinitivo o verbo que eu quero dizer. Vamos repetir então comigo o verbo aller. Je vais. Tu vas. Il va. Elle va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Domine os dois verbos venir e aller. E você saberá conjugar qualquer verbo nesses dois tempos verbais. Fastoche, c'est pas vrai? Cette vidéo a été faite por Stanley Andrade. Stanley Andrade, você já sabe que existem coisas fastoches en français. Alors, viens avec moi. C'est froid maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez découvrir pourquoi. C'est froid comme ça dans le prochain épisode. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Évec Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada